Vamos falar das cotações do milho, Vulamir, ou Davi. Vamos chamar as cotações dos preços do milho nos Estados Unidos e no Brasil cotações com oferecimento da Risa Sementes, a revolução na agricultura brasileira anual. Davi. Com sementes de qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Primeiramente, Vulamir, como é que está o mercado internacional do milho? O mercado internacional do milho vai tentando se segurar na faixa dos R$ 6,50 para os curtos. Petróleo em alta dá fôlego para suporte. O suporte que atrapalhava na semana passada começa a semana ajudando o milho. Vamos torcer que sustente, porque o mercado também está de olho no clima na Argentina. São fatores importantes que vão pesar para o mercado internacional do milho na semana. O mercado tem o relatório de uso da Ferteman na quinta-feira. Muita gente comentando em Chicago que pode ter aumento de estoque de milho. Isso seria um fator que limitaria um pouco a pressão positiva do mercado voltar mais perto do 7. Mas, por enquanto, com suporte bem tranquilo, perto de 6,5 para os curtos e em média até o meio do ano. Muito bem. Para encerrar, meu amigo Vulamir Brandalize, vamos agora falar do nosso mercado interno do milho no Brasil, Vulamir. Olha, o mercado interno do milho segue com molho em cima da seca gaúcha. Mercado gaúcho aí, firme, né? Na faixa de R$ 96,00 no porto de Rio Grande para exportação em março. Não tem vendedor. Vendedor quer R$ 100,00 lá. Mercado mais calmo já no Paraná, que a safra está andando. E há indicativos que as primeiras colhetes em duas, três semanas apareçam. Então, Calmaria, há uma expectativa que essa semana o setor da indústria da ração volte às compras. Talvez agite um pouco os negócios. Estavam muito lento semana passada, quase não andou muita coisa de milho. E mercado de porto aí no milho, variando de R$ 85,00 a R$ 90,00. As variações, muitos interessados em milho aí para julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É milho do segundo semestre que o pessoal quer. Pouco movimento no curto aí no milho. Pois é, e essa posição é muito interessante, porque agora nós temos também, não só no milho, mas também na soja, a possibilidade de você, produtor rural, fazer o RED, travar o preço e deixar o grão livre lá nas unidades da Lavoro. O Vlamir Blandaliz está de volta para o Mato Grosso, estava no oeste, agora está indo para o leste. O Mato Grosso é um país, né? Ele está de Cuiabá, ele vai andar mil quilômetros para chegar em Canarana, onde a partir do dia 11, quarta-feira, 11, 12, 13, tem a feira lá do leste de Mato Grosso, a Dinatec. E o Vlamir vai estar no estande da Lavoro, fazendo as suas intervenções aqui, as suas participações ao vivo conosco, direto do estande da Lavoro aqui no Tempo e Dinheiro. Vai falar sobre preços e vai falar também dessas possibilidades para os produtores travarem seus preços com esse lançamento da Lavoro. Fizemos aquela operação milho, agora é a soja certa, operação soja certa da Lavoro, onde tem praticamente dois fundamentos para você. Fazer uma troca de balcão por insumos da Lavoro, você entrega o seu grão e já pega os seus insumos para milho, enfim, para as suas lavouras mais à frente. Isso é no balcão. Mas você também pode fazer o tal do RED, que é um travamento de mercado financeiro, um travamento de papel onde você trava o preço, a soja fica livre, soja certa. Então você deixa a soja livre, o grão se subir, você pega a subida do mercado físico. Mas se cair, você está travado no papel. Então essa operação de barter financeiro, você encontra nas unidades da Lavoro e o Vlamir vai lá na Dinatec para falar sobre isso, né Vlamir? É João Batista, não podemos esquecer que estamos começando essa semana aí. Semana começa as grandes feiras do Brasil. Estou embarcando aqui no aeroporto, indo para Mato Grosso. A partir da manhã à tarde já estaremos lá em Canarana. Então, essa semana temos Canarana, quarta, quinta, sexta. Tem grandes eventos lá, bate-papo, chimarrão com prosa, sete da manhã. Esperemos produtores, fechamento de mercado a partir das três horas locais. Então, vamos estar lá e vamos transmitir diretamente lá de Canarana, hein João? Tempo e Dinheiro, com o pessoal da Lavoro, grandes eventos aí. Semana começando e a primeira das grandes feiras começando agora. Agora nós vamos a campo, João. Vamos mostrar aí quem é o Brasil, que o Brasil precisa conhecer, né? Esse é o Brasil, das grandes feiras com a Lavoro. Muito bem, Vlamir, boa viagem, grande esforço esse meu companheiro, esse grande jornalista do agro, Vlamir Blandaliz, uma figura ímpar, que graças a Deus está conosco aqui ao nosso lado, no Tempo e Dinheiro, acreditando que os produtores rurais, com informação livre, verdadeira, serão os mais bem informados do nosso país e é o nosso desejo.